No ginásio José Dias de Almeida, o Mangueirinha começou pressionando. Rony salvou o Ampere. Depois, em um contra-ataque, Preá recebeu e fez 1 a 0 para os visitantes. No segundo tempo, Jardel para Cainan fechar o jogo. Mangueirinha 0, Ampere 2. Primeira vitória do Ampere. Os dois times estão com 4 pontos na tabela do Grupo B.